Fala pessoal! O top líder Francisco Sousa decidiu quebrar paradigmas e ingressar em uma poderosa empresa brasileira. Com o fim das atividades da Diunesse no Brasil, o líder tomou uma decisão assertiva e os resultados falam por si só. Nós acompanhamos toda essa movimentação. Ele se conectou junto com a liderança de peso como os irmãos Kensky, William Velasco e Márcio Ângelo. Sousa está construindo uma organização sólida com vários perfis diferentes, tanto de líderes experientes, que já obtiveram grandes resultados na indústria, quanto pessoas novas que nunca antes desenvolveram multinível e hoje podem desfrutar de grandes resultados. A liderança poderosa de Sousa reflete em sua equipe, que também já conquistou grandes resultados. Muitos já são os qualificados para o Cruzeiro e Caribe da Lucy Lucy, o que já foi bom em 2024 será ainda maior. E nós estamos de olho nesse top líder que em apenas 5 meses chegou a Royal na Lucy Lucy de forma meteórica e promete resultados ainda maiores para este ano. Para se conectar com essa equipe, clique agora mesmo no link abaixo na descrição do vídeo ou através do Instagram que está marcado aí na legenda. Nós estamos de olho em todas as movimentações do mercado e em breve voltaremos com mais notícias. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus